Uma ação da polícia resultou na prisão de oito pessoas e a apreensão de quase 300 tabletes de maconha. É isso que a gente vai ver agora na reportagem da Amanda Campos e do Henrique Pelé. Os policiais rodoviários realizavam operação de combate ao roubo de cargas na SP-75, a rodovia do Açúcar, em Salto, quando suspeitaram da ação do motorista deste carro branco. Depois de verificar as placas, eles constataram que o veículo era roubado. Este também. Durante a ação, foi apreendida ainda esta caminhonete de luxo que levava na caçamba 297 tabletes de maconha. Oito integrantes de uma quadrilha que agia entre o estado do Paraná e a cidade de Campinas foram presos. Visualizamos um veículo Gol na cor branca entrar e sair do posto sem usar os serviços ao verificar a viatura. Dessa forma, diante da fundada suspeita, fizemos o acompanhamento desse veículo e a dois quilômetros fizemos a abordagem. E de plano, através de algumas consultas em sinais e identificadores, verificamos que tratava-se de produto de furto. Depois de serem abordados pelos policiais no posto de combustíveis, os suspeitos informaram que havia mais integrantes da quadrilha hospedados em um hotel da cidade. Os policiais detiveram, então, outros três suspeitos. Depois voltaram para este posto, onde prenderam ainda um pedestre, que também seria integrante do bando. Dos suspeitos, cinco, incluindo esta mulher, já tem passagens pela polícia por tráfico de drogas, roubos e furtos. A parte da quadrilha estava trazendo essa droga para assalto. Encontraram um ponto de encontro para que a outra parte da quadrilha de Campinas fizesse a retirada dessa droga. Os carros e a caminhonete apreendidos foram encaminhados para o pátio da Polícia Militar. O grupo deve passar por audiência de custódia e ser encaminhado para o CDP de Sorocaba.